Alô você! Fala, galera! Vim aqui no Ofocom pra gente conversar sobre assuntos sérios, né? Sobre esse assunto de isolamento, sessão de confinamento, basicamente essa quarentena que a gente tá em casa aí, que pouca gente aqui na área de educação tá vindo pra conversar com vocês. Bem, o que a gente tem que fazer? O básico de tudo é pegar uma frase que eu sempre utilizei, uma frase importante, e você achar em problemas grandes oportunidades pra fazer algo diferente, pra fazer algo melhor. Essa parte que a gente tá em casa, a gente tem que tomar muito cuidado. Conforme os dias vão passando, as semanas vão passando, você se afasta dessa epidemia, dessa pandemia do coronavírus, que diga-se de passagem, né? Ela é efetivamente perigosa pra quem tá no chamado grupo de risco, são as pessoas mais velhas, são as pessoas que já têm problema pré-existente no pulmão, são pessoas que já tiveram, que estão debilitadas, estão com a imunidade baixa. Esse tipo de pessoa efetivamente tem que ficar isolado. Até você mesmo tem que acabar se isolando dessas pessoas, mas você não pode parar a tua vida. Então, Evandro, o que basicamente não é parar a minha vida? Bem, a gente tá tendo a plataforma da UFACOM, pressupõe que tá todo mundo estudando pra concurso público, que tá todo mundo querendo ver a coisa acontecer. E a gente sabe que no meio desse pandemônio todo que houve, nesse lockdown que houve no mundo, e principalmente agora no Brasil, começou de forma severa, né? Algumas cidades estão fechadas, o Rio de Janeiro, o próprio Cascavel, fecharam as entradas de Cascavel. Aí a gente tem aí o toque de recolher, né? O que que você faz nesses momentos? O primeiro ponto essencial nesses momentos é você saber que isso vai durar um certo tempo. Pode durar 10 dias, pode durar 15, pode durar 20, pode durar 30, pode durar 60, pode durar 90. Apesar que eu acho que 90 dias não aguenta, a economia não aguenta. Se a gente fizer isso por 90 dias, a gente vai ter uma recessão no Brasil bem parecida do que aconteceu nas piores épocas do Brasil, daquela hiperinflação. A gente vai ter um problema muito maior do que o coronavírus. A gente vai ter problemas de mortes, inclusive, acima do que o coronavírus fez por desnutrição no Nordeste, por exemplo, que é um estado bem debilitado em algumas regiões, principalmente no sertão. A gente vai ter problemas de ansiedade, problemas de depressão. E para quem não concorda com o que eu estou falando, a gente sabe que falta de dinheiro e problemas financeiros levam a grande parte de suicídios. É só você ler as estatísticas. Então a primeira coisa é manter a higiene mental, é se manter bem. Como é que você se mantém bem? Se mantém ocupado. Quem nunca ouviu falar aquela expressão cabeça vazia, oficina do diabo? É verdade. Se você ficar em casa durante o dia e não fizer nada, você está liquidado. Agora, pensa comigo. A academia está fechada. Tudo bem, cara. A academia está fechada. Mas você pode circular na rua, sim, durante o dia. Quem pede você dar uma corridinha no seu bairro? Praças públicas, praças de uso coletivo estão vetadas. Mas a rua, não. Vai dar uma corridinha, pô. Vai fazer uma atividade funcional em casa? Atividade física? É importante você fazer? Sim. Segunda coisa. Cara, você está fazendo um concurso público, você tem que manter a higiene corporal. Então a primeira coisa que você tem que fazer é também, não é só de tomar banho, a higiene corporal que eu estou dizendo, não. É do que você joga pra dentro também, o conceito. Então tem que tomar cuidado no que você come. Vamos fazer, aproveitar uma ótima oportunidade pra você, mentalmente, iniciar uma dieta. Por quê? Porque senão você vai ficar em casa, vai comer um monte de porcaria, vai acabar subindo o seu peso, ficando sem dinheiro porque não está conseguindo trabalhar, vendo as coisas acontecer de forma errada, entrando nessa pandemia e acontece o pior, cara. Você acaba ficando doente por outros motivos. O terceiro ponto fundamental é estudar. Nesse momento que você está em casa, é muito bom pra você organizar a teoria de hábitos. Então você tem que, mais do que nunca, um dia antes, se você começar o projeto hoje já, amanhã, o que você faz? Chega hoje à noite, você bota no papel. A hora que você vai acordar, e é, galera, mesmo você estando em casa, se fosse acordar a X horário todos os dias, tá? Não dorme demais até tarde, senão você fica com o corpo mole o dia inteiro. A primeira coisa do dia, faz uma atividade física. O meu conceito, se você não quiser ir na rua, quiser ir no seu quintal mesmo, faz um carne em jejum. Cara, é só colocar no YouTube aí como fazer carne em jejum em casa, você vai aprender. Depois disso, mantenha uma regra de alimentação saudável e um plano de estudo. Muita gente reclamava que não conseguia estudar porque estava trabalhando. Mas você está em casa. Qual é a justificativa para não estudar? Nós liberamos aqui o Sol Mais por sete dias. Sete dias nós liberamos o Sol Mais, a melhor plataforma de concurso público do Brasil. Mas se você não tem dinheiro para comprar o Sol Mais, você tem várias opções. Uma delas é investir nos contos, que são mais baratos, ou você mesmo pode comprar um regular, que vem tudo, galera. O curso regular é bom do mesmo jeito. Nós escalamos os professores, vem os PDFs, vem tudo que tem que vir, a plataforma é maravilhosa. Pô, Evandro, não tenho dinheiro mesmo, porque agora, nesse período de crise, eu estou sem dinheiro para investir, velho. Primeiro, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é investir na tua vida. pegar um desconto legal, fazer uma coisa legal e ir lá e investir. O Alphacom hoje é a melhor plataforma de concurso público do Brasil e vai te dar o suporte. Mas se você não pode, você está no próprio canal do YouTube. Faça um edital verticalizado do edital que você está estudando. Por exemplo, o DPEM, Departamento de Pentecostal Nacional, acabou de fazer a escolha da banca, que é o Sebrasp, que é a SESP-NB. Nível médio, como veio 294 vagas no cargo de agente de execução penal e o restante, para dar 309, veio no cargo de especialista, provavelmente o agente de execução penal deve vir nível médio, deve vir em concurso de 2013, não em 2015, que veio tudo segmentado. Isso não veio segmentado. Então deve vir aí, penal, processo, leis, administrativo, constitucional, português, informática, associação lógica, matemática em específico, que deve ser estatuto da criança e adolescente ou outro, que vier ali, legislação especial, lei de crimes organizados, lógico, deve cair, deve cair alguma coisa diferente. Mas o bacana é que você que está estudando para a Polícia Federal, para o rodoviário, você que está estudando para a Polícia Civil, você consegue estudar para esse concurso. E como a gente já tinha autorização, já tinha saído, o edital tem que sair até o começo de julho, então a gente tem prazo também. É uma ótima oportunidade para começar a estudar. Pega o edital verticalizado, se você não tem dinheiro, galera, aprende a estudar, pede, pega o edital passado, verticaliza ele, 1.0, tem o top, dá um enter, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.0, você já está verticalizando o edital. E busca os materiais que você consegue, gratuito, as videoaulas gratuitas. O ruim é que você vai ter a videoaula gratuita, você consegue estudar sim, com qualidade, mas você não tem um PDF, não tem um suporte, não tem uma organização, não tem uma mentoria, você não tem uma sequência lógica, você vai ter que ficar garimpando, vai demorar às vezes cinco, seis vezes mais tempo, mas está disponível. Na minha época, não estava disponível. Sabe, sei lá, por que saiu a Polícia Militar do Estado do Paraná? Não me pergunta por que saiu, porque no meio dessa crise não era para ter saído do edital. Já que eles estão trancafiando a gente em casa, já que eles estão fechando cidade, para que cargas d'água o Estado me soltou em edital agora? Mas tudo bem, eu ainda acho que o Estado vai ser suspenso, em 60 dias, 70 dias, não dá para ter a prova, porque a gente está cheio de incertezas. Então eu acho que esse concurso vai ser suspenso, acaba reabrindo as inscrições, enfim, até para pagar a inscrição está ruim porque o banco está fechado? Então as oportunidades estão acontecendo, só que nesse período elas vão engarrafar. Quando vier, vai vir de uma vez só. Então você tem que achar em problemas oportunidade. Se você está na plataforma da UFACON e vê nesse vídeo, é porque efetivamente você está ajudando para o concurso. Então efetivamente você vai ter que fazer a diferença na sua vida. Então faça a diferença estudando. Se você ligar para a central de vendas nossa, se você entrar em contato, a gente, lógico, que consegue um desconto para você. Você vai ter que ter a sua parcela de dedicação e investir. Evandro, não tenho mesmo, estou em nível de pobreza, que são muito poucos. Estuda free, galera. Não tem problema, só que você sabe, estudou free, você não tem organização, não tem o plano de aula, não vai ter todas as aulas necessárias que você precisa. Mas o que a gente pode fazer para ajudar, a gente faz. Mas a gente precisa, obviamente, manter a economia. E a economia é uma troca. Eu te dando as melhores qualidades e você investiu para caramba. Evandro, o que você está fazendo nesse momento? Cara, eu nunca produzi tanto. Eu acho que nesses últimos 4, 5 dias eu escrevi um livro inteiro, eu revisei o outro, escrevi material para as minhas videoaulas, conferi toda a plataforma, nunca trabalhei tanto, porque eu tenho rotina. Se você me acompanhar lá no Evandro, no The Align Guedes, que é o Instagram, você vai ver que grande parte do meu dia eu estou dentro do meu escritório. Hoje eu estou dentro do Alphacom, eu vim, estou gravando, estou fazendo, mas eu estou trabalhando muito remoto. Cada trabalho remoto é bacana, cara. Bermuda, chinelo de dedo, muita vontade, uma expectativa, os momentos ruins vão passar. Quantos momentos ruins nós já passamos e a gente superou. Essa crise que a gente está aqui, obviamente, é um perigo para os velhinhos? É. É um perigo para quem está debilitado? É. É um exagero o que estão fazendo? É. Se você não acredita, dá uma olhada aí no discurso do Boris Johnson, que é o premier britânico, que disse o seguinte, coronavírus vai matar, mas se eu deixar todo mundo em casa, vai matar mais. Então abre parques, abre locais onde as pessoas possam circular, porque senão vai ser muito pior a ansiedade e depressão do que propriamente o vírus, o coronavírus aí. Então fica com Deus, um forte abraço, enxergue em problemas, oportunidades e vamos estudar, galera. O importante é estudar e não ficar ouvindo notícia ruim. Como diria Arnold Schwarzenegger, afaste-se de derrotista. Salve você!